Vamos falar ao vivo agora com o Alan Garcia, que contou aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta alguns desses casos tão difíceis e complicados. Histórias chocantes, não é? Alan, você contou várias histórias aqui, uma delas que nos chocou agora recentemente, inclusive, deve fazer no máximo 30 dias. O caso de uma mãe que o amor foi tanto e com medo de perder o filho para as drogas. Quer dizer, ela tinha perdido ele para as drogas já. Mas para não perder a vida dele por conta das drogas, ela acabou tendo que ver uma cena ou fazer uma... tomar uma atitude terrível de amarrá-lo a uma corrente nos pés e na parede de casa. São histórias que doeram o coração, né, Alan? Bom dia, amigo. Diária, estarem aqui conosco, sempre acompanhando as notícias, as informações que a gente sempre vai em busca, dura um pouco para a gente conseguir a informação correta, porque tem tanta gente querendo passar a informação errada para se dar bem, que nós jornalistas, a gente está tendo que ter um compromisso a mais, um trabalho a mais. Quando a gente recebe a informação, a gente checa não só duas, três vezes, mas quatro, cinco, até que a gente realmente tenha aquela informação correta. E a gente recebe nessas notícias, faz essa cobertura dessas informações, dessas histórias, histórias de pessoas verdadeiras, pessoas que sofrem de fato, né? E é difícil para a gente. A gente se emociona às vezes, ou muitas das vezes. E essa história que você trouxe aí, da mãe que passou uma corrente com um cadeado no tornozelo do filho, fez um buraco na parede para poder passar a corrente e o filho fica ali preso dias e dias para que ele não saia para a rua, volte para o mundo das drogas, o tráfico e os traficantes matarem ele. O amor não tem limites de mãe para filho, quando a mãe quer proteger o filho. Ela faz de tudo. Ela não mede esforço, nem que seja a correntá-lo no pé da parede. É uma história triste, mas que a gente conseguiu. O poder do jornalismo, porque aí eu vou tirar um pouco a capa da humildade, nós temos, e que bom que nós temos esse poder, de provocar o poder público em tentar resolver essa história. E ela está sendo resolvida. Mas antes de eu chegar a essa história tão emocionante, porque ela terminou feliz, a gente cobriu outras histórias. Por exemplo, a do Luiz Felipe, aquele rapaz negro do cabelão, né? Cabelão Black Power, trabalhava numa loja que vende artigos de roupas de esporte em um shopping daqui de Maceió, que passou, se eu não estiver enganado, são aproximadamente uns três meses sofrendo racismo de uma pessoa que frequenta ou frequentava diariamente o shopping em que ele trabalhava. E o que mais chamou a atenção na hora que eu estava entrevistando ele, porque até então, até o momento em que eu cheguei no local, a delegacia, a gente não sabia se ia conversar com ele, entrevistá-lo. E durante a entrevista, ele foi falando, olha, foram três meses passando por esse sofrimento, por esse racismo. E as pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que passeavam pelo shopping, nenhuma delas fizeram nada por mim. Nem o meu chefe, nem os meus colegas, que sempre tentaram falar assim pra mim, Alain, Luiz Felipe dizia. Esquece isso, você é melhor do que ele. Ah, mas você tem um olho bonito, seu olho é esverdeado. Peraí, o que é que essas pessoas estão querendo dizer com isso? É assim que estão tentando defender, que tentaram defender o Luiz Felipe? Simplesmente dizendo que ele era bonito? Não, essa, eu digo a vocês, não era a melhor defesa. A melhor defesa é denunciar esse racista. É ir na delegacia e apontar o dedo pro criminoso, pra quem tá cometendo aquele crime. Porque todos somos iguais. Eu que sou negro, meu cinegrafista aqui, o Cleveton, cabelo branco, mas pinta, né? Não? Enfim, somos todos iguais. Você, Wilson, que é branco, tem os olhos claros, tem os mesmos direitos que eu, e assim a gente vai. Mas tem gente que se sente acima de tudo e de todos, e o Luiz Felipe passou por esse, por essa grande tragédia. Eu vou chamar de tragédia porque você ser julgado pela cor, pelo cabelo que você tem, é muito ruim, né? Mas a gente vai, então, ver agora o desfecho dessa senhora, que a gente contou também ao vivo aqui no Fica Alerta, que prendeu o filho na parede. E no dia seguinte a gente fez uma campanha, porque a TV dela tinha sido pega pelo filho pra usar drogas. Aquela história que a gente já conhece. A gente fez uma campanha, os telespectadores se uniram, viram o sofrimento dessa mãe, e deram um belo presente pra ela. Vamos assistir. Um mês depois, nós estamos de volta à casa de Dona Ginilda. E a gente começou a conhecer a história dela quando chegou um vídeo à nossa produção mostrando o filho dela acorrentado nessa parede porque ele era viciado em drogas e precisava de ajuda. Vamos relembrar. Dona Ginilda acorrentou o filho. Tá aqui, ó. Uma corrente, presa a um cadeado, no tornozelo desse homem, de 34 anos. Há três dias ele pegou a TV daqui da casa da mãe, vendeu pra usar droga. Na terça-feira da semana passada, ele pegou o celular da sobrinha pra vender, pra comprar droga. Por sorte, a mãe da menina e irmã dele, junto com o marido, conseguiu recuperar o aparelho. Dona Ginilda, todo mundo, muita gente que tá acompanhando a gente agora deve estar se perguntando e preocupada, né? Por que que você acorrentou o filho daqui a corrente, presa ali, na parede? Fez um buraco na parede pra poder prender essa corrente. O que que tá acontecendo? Não é a primeira vez que eu botei na corrente. pra não ver ele morto, porque eu já perdi dois filhos e eu também não tenho uma saúde muito boa, não tenho problema de cabeça. Eu já tentei que a minha própria vida não vou mentir e der vontade de eu matar ele também. Eu não vou me ter que falar a verdade, porque eu desespero demais. Nós voltamos à casa da dona Ginilda pra informar pra vocês que o filho dela conseguiu a ajuda. Ela também conseguiu a ajuda e ele ficou internado. Foi retirado daqui e agora está em recuperação. E nesse dia, nós fizemos uma campanha pra dona Ginilda receber uma televisão nova, porque o filho tinha pego a que estava aqui e vendido pra comprar drogas. Vamos relembrar também. Vamos ajudar ela a ter uma televisão legal, porque o filho dela entregou, entregou aí pra turma das drogas e ela está com uma TVzinha que não é lá essas coisas. E agora sim, dona Ginilda, um mês depois, tudo isso passou pela vida da senhora e eu quero saber como é que está o filho da senhora. Já teve notícias? Como é que ele está? Já, eu não fui lá não. Quem foi pra minha filha de meu gênero, ele está muito melhor de estar no paraíso, que disse a minha filha que eu perdoasse ele, que me amava, aí eu mandei um vídeo pra ele, só que eu não sei quando é que eu vou visitar ele, né? Só que sabe, lá é assim, social. Ele está em recuperação, né? Precisa desse tempo, né? Exatamente. Aí eu estou, estou feliz porque eu creio em Deus que ele vai sair de lá outro homem e eu pedi pra ele aceitar Jesus, que a nossa salvação é Jesus. pra libertar ele das drogas e me dar um sossego, né? Porque eu não tenho essa idade mais pra aguentar essas coisas. Aí eu estava preocupada, estava com ansiedade de ver ele, mas aqui a moça me explicou que eu tivesse paciência. Aí eu estou me cuidando, pedindo a Deus, estou orando por ele, orando pra minha saúde também, que eu não estou nem me alimentando direito ainda. e eu fiquei muito feliz, né? Com a ajuda de vocês vieram aqui, minha chute de cima, se fossem vocês, ele ainda estava na corrente. Primeiramente deu, né? E depois a recorre, vocês vieram e ele está lá, em nome de Jesus, eu falei, você vai sair lá quando o papai me dizer, tá bom, porque ele sai e é que ele vem. Agora deixa eu saber uma coisa, ganhou essa televisão aqui, né? Grande, enorme, está feliz? Como é que está? Estou feliz. Antes eu estava falando quando eu lavo para a parede, eu estava vendo a televisão, mas eu estou feliz e agradeço muito quem andou para mim. Deus abençoe que deu o dobro e feliz Natal, feliz ano novo para toda a família que me ajudou, na feira também vieram, me fizeram buscar. Isso é o que eu posso falar. Deus abençoe que deu o dobro a você também, muitos anos de vida e feliz ano novo. Para todos nós, muita saúde para a senhora, viu? Obrigada, você também, muito obrigada. Bom, gente, é claro que o mais importante de tudo isso é a saúde do filho de Dona Genilda, que está sendo tratado, está em recuperação, ela ainda não pôde vê-lo, mas a gente entende, é preciso ter esse tempo para que ele possa ir se recuperando. E é claro que a gente agradece também aos telespectadores que conheceram um pouco da história de Dona Genilda, se emocionaram, viveram junto com a gente um pouquinho dessa história e mandaram esse presentão de Natal e de fim de ano. No dia que nós gravamos essa reportagem com Dona Genilda, ela estava um pouco triste porque queria ter visto o filho, mas o tratamento exige esse sacrifício. A família tem que ficar um pouco longe, não pode ter essa visita diária, como gostaríamos, né? Todo dia poder dar um abraço, saber como é que está o parente, mas essa recuperação, essa limpeza que as pessoas viciadas precisam fazer exige um pouco esse distanciamento. Então ela estava um pouco triste, por outro lado, muito feliz porque está vendo a gente agora naquela TV ali, acho que tem mais de 50 polegadas, não tem, Wilson? Ela está vendo a gente agora no tamanho bem grandão, feliz, assistindo a gente aqui ao vivo. Então são histórias importantes, emocionantes, mas também com um final muito feliz. São histórias assim que a gente quer contar em 2022, a gente sabe que pode ser um ano ainda um pouquinho mais difícil, mas estamos prontos, estamos fortes aqui. Maria Maciel está com a gente? Ô Maria, eu não sei como é que é aí o seu cinegrafista, mas o meu aqui, ele é loiro, ele mandou avisar, o Clevton. Suas notícias, suas boas notícias para a gente, Maria. Bom dia, aliás, boa tarde para você. Tudo bom? Pois é, ouvindo aí a história, o relato do Alan, desses casos, dessas histórias que a gente contou, que ele também observou, que ele foi, fez essa matéria. Então, o que eu posso dizer? Antes de mais nada, uma boa tarde para todo mundo, boa tarde para você, Wilson, boa tarde a todos que estão em casa. Bom, e o que falar de 2021? Como o próprio Alan disse, a gente que é jornalista, repórter de rua, a gente vivencia diversas situações, e esse ano, e esse ano, acho que o que mais me marcou foi a questão mesmo da pandemia, muitas perdas, famílias, pessoas que a gente conhece, pessoas que perderam aí seus entes queridos, também perdi amigos, e mostrar tudo aquilo, a gente que estava ali sempre, no dia a dia, acompanhando esses casos, mostrando a situação dos hospitais, a gente mostrou também a situação dia a dia dos profissionais, que lidaram diretamente com a pandemia, com a Covid-19, então, tudo isso foi muito marcante. E são momentos de tristeza, muitos momentos de alegria, e a gente chegou aqui a noticiar, muitas vezes, e esse ano também foi um ano difícil, por conta disso, muitos homicídios, e principalmente crimes e abusos contra crianças. E isso realmente é muito pesado, são crimes, situações muito chocantes, revoltantes, que fazem a gente refletir, realmente, com relação a esse mundo em que a gente vive, em relação às pessoas, em relação a essa mudança, de tanta violência, de tanta criminalidade. Mas eu acho que o lado bom de tudo isso, é que a gente também é portador de boas notícias. Foi muito bom também, durante esse ano, mostrar histórias de superação, histórias de pessoas que conseguiram lutar, batalhar, para conquistar seus objetivos, conquistar seus sonhos. E muitas vezes, a gente estava lá, ao lado dessa pessoa, contando essa história, mostrando, dando aquela contribuição, que era mostrar para as outras pessoas, como é que esses cidadãos vivem, o que eles precisam. Quando a gente vai numa comunidade, Wilson, que a gente vai num bairro, mostrar um problema de falta d'água, um problema de esgoto na rua, para muita gente, pode ser uma coisa simples. Mas para essas pessoas, essa população, os moradores, é muito, é o dia a dia delas. E quando a gente recebe um obrigado, é uma gratidão muito grande, e é satisfatório, para a gente que é estar aqui do outro lado, de que conseguiu, de alguma forma, ajudar essa pessoa, essa comunidade, a resolver um problema, que afeta tanto a vida dela, quanto a vida de outras pessoas. Então, esse é o nosso trabalho. E é muito bom poder acompanhar tudo isso, fazer parte da TV Pachussar, e poder contar essas histórias. E falando em boas histórias, em histórias com o final feliz, vou lembrar aqui, de uma reportagem, que a gente fez, eu lembro até que foi, num dia de sábado, um plantão, eu estava de plantão nesse dia, fazendo as reportagens ali, que já estavam agendadas, quando a gente recebeu a informação, de que uma mulher grávida, deu a luz dentro do carro, porque não tinha dado tempo, de chegar ao hospital. E essa bebê linda, chamada Alana, nasceu com muita saúde, e a mãe conseguiu aí, dar a luz, fazer esse parto ali, dentro do carro mesmo, com a ajuda de uma soldada, da Rotam. Então, essa soldada, que passava no momento ali, com a viatura, pararam para saber, o que estava acontecendo, e ela foi fundamental, nesse nascimento, da pequena Alana, e a gente vai mostrar agora, vai recontar essa história, porque sete meses depois, nós voltamos lá, para mostrar também, esse reencontro, dessa família, a Manoel, e a mãe da Alana, o Alisson, o marido, e também, da soldado, Isolda, e que agora, são uma família. Vamos acompanhar. E foi uma correria, muito grande, eu passei a madrugada inteira, com muita dor, dores fortes, chegou às seis da manhã, e eu não aguentei mais. O Alisson, pai da bebê, lembra os momentos, de desespero, naquele dia. Foi aí, que apareceu um anjo, chamado Isolda. Do nada, quando a gente estava, naquele aperreio, eu pensando que ela estava, sem força, aí Deus mandou a viatura, que foi a sargento Isolda, e a gente só tem a agradecer, primeiramente ela, né? Essa fofura, chamada Alana, tem sete meses. Ela nasceu, no dia primeiro de maio, mas foi tão apressadinha, que não deu tempo, nem da mãe, chegar ao hospital. A viatura estava passando, aí você parou, chamou. Aí chamou, a gente começou a chamar, e foi no momento que ela apareceu. Mas se não fosse isso, naquele momento, do atendimento da SAMU, até a chegada lá, não sabe, não sabe o que podia acontecer, não, né? E eu vi que a bebê ia nascer, não ia dar tempo de esperar, a chegada do SAMU. O pouco que eu tenho de experiência, eu nunca passei por uma situação dessa atípica, é o nosso serviço. Eu disse, não, vou ter que colocar a mão na massa e ajudar. E foi a hora que a cabecinha dela começou a sair. Aí eu segurei, foi o momento que o SAMU chegou, e finalizou ali o procedimento, na hora que ia cortar o cordão umbilical, ainda fizemos a limpeza dela, da Alana lá, e seguimos para a maternidade para terminar a situação lá do parto dela. No momento em que a Alana veio ao mundo, criou-se também um laço de carinho e gratidão entre Isolda e a família. A Isolda não foi só um anjo no dia do nascimento da Alana. Agora ela faz parte da família, e eu estou sabendo que teve um convite para ser madrinha. Como foi essa história? Me diz, Manoel. A minha mãe primeiro começou a falar, chama ela para ser a madrinha, para ela acompanhar o crescimento dela e tal. Aí eu disse, será, mãe? Ela disse, é, chama, ela vai aceitar. E conversei com ele, disse, é, chama, vai ser legal. Aí eu fiz até o pedido, em um vídeo que ela pediu, que ela teve uma homenagem, lá no trabalho dela. Aí foi no dia do vídeo que eu peguei, fiz o pedido, aí expliquei para ela, ela ficou muito feliz, muito emocionada demais. E para vocês, Uda, como foi você ver esse convite, aí, ter uma filhada como essa? Na verdade, foi, ela mandou esse vídeo para mim, eu nem esperava que haja esse convite, né? Mas daí eu fiquei me sentindo honrada, especialmente feliz, sabendo da importância da figura, né? Da madrinha no crescimento de uma criança. E não pensei nem duas vezes, aceitei e agora a gente tem um vínculo aí para sempre. Um parto inusitado que ficará para sempre marcado na lembrança. Não era o dia do meu serviço, já tinha sido uma troca com um colega e não era a nossa rota de serviço também. Ou seja, tudo aconteceu como tinha de ser, né? Deus colocou a mente ali no momento certo, na hora certa. E graças a ele, a gente pôde ajudar, né? A Alana vinha ao mundo. Que história linda, né? E a gente espera que em 2021 a gente possa ter mais anjos bons no caminho de todo mundo. Que mais pessoas fazendo o bem. E olha, eu estou aqui na praia, dá para ver aqui que atrás a gente tem um mar, 2022, né? E a gente tem ali um mar. E eu desejo a todos esse mar, né? De possibilidades, de oportunidades. O início do ano é sempre a oportunidade para a gente refletir, para a gente planejar, para a gente pensar em coisas boas e tudo de bom aí que possa acontecer nas nossas vidas. É com você, Wilson. E isso aí, Wilson. E aí, Wilson.